Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática. Vamos, como sempre, atento à leitura da questão. Atualmente, a forma mais utilizada para a disseminação de vírus é por meio de mensagens de e-mails com anexos recebidos pela internet. Para que o vírus seja ativado, letra A, é necessário a transferência do anexo para a área de trabalho do computador. Letra B, é necessário que o anexo contaminado seja aberto ou executado. Letra C, basta realizar a abertura da mensagem para a sua leitura. Letra D, é suficiente o download da mensagem do servidor de e-mail para o computador. E a letra E, é necessário que uma vez aberta a mensagem, haja uma conexão com a internet. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre vírus de computador que podem chegar através de mensagens de e-mail com arquivos anexados. Um vírus de computador é um tipo de programa malicioso que precisa de um hospedeiro para funcionar. Então, quer dizer que um vírus é um programa que precisa de um outro arquivo para funcionar ou de um outro programa. Sem um hospedeiro, o vírus não funciona. E mais, para que o vírus possa realizar a sua ação mal intencionada, para que ele possa de fato funcionar, é necessário executar esse hospedeiro. Quer dizer, executar esse arquivo, abrir o arquivo que tem o vírus de computador dentro. Se eu simplesmente receber um e-mail com uma mensagem de e-mail, com um arquivo anexado, e esse arquivo anexado tem um vírus dentro dele, e eu não executar, eu não abrir esse arquivo, simplesmente o vírus não consegue realizar a sua ação. Então, para que o vírus consiga realizar a sua ação, é necessário executar o arquivo hospedeiro. É necessário executar o programa que tem aquele vírus. Aí sim, executando ou abrindo o arquivo que contém o vírus dentro, assim que você abrir o arquivo ou executar esse arquivo, o vírus começa a fazer a sua ação mal intencionada. Portanto, aqui, observando a questão, ele diz, para que o vírus seja ativado. Observa a questão, disse, para que o vírus seja ativado. Dois pontos. Bem, para que o vírus seja ativado, a resposta certa é a letra B de Brasil, que disse, é necessário que o anexo contaminado seja aberto ou executado. Então, para o vírus ser ativado, é necessário que o anexo que tem o vírus dentro dele seja aberto ou executado. Se simplesmente eu receber a mensagem de e-mail com o arquivo anexo, e não abrir aquele arquivo ou não executar aquele arquivo em anexo que tem o vírus, o vírus não consegue fazer a sua ação. Isto é, o vírus não é ativado. Então, é um detalhe muito importante. Vírus de computador são tipos de programas maliciosos que dependem de um hospedeiro para funcionar. Não abrindo esse hospedeiro, não executando esse arquivo hospedeiro, o vírus não vai ser ativado, mesmo que ele tenha chego no teu computador, através de uma mensagem de e-mail contendo um arquivo anexo infectado. Certo? Bem interessante, então, a questão, porque faz com que a gente entenda melhor um pouquinho sobre vírus de computador. Para ser vírus, precisa de hospedeiro, e o arquivo hospedeiro deve ser executado para que o vírus seja ativado. Não executando ou não abrindo o arquivo hospedeiro, o vírus não é ativado. Por isso, a resposta é a letra B, porque essa é que descreve como o vírus seria, de fato, ativado. Certo, pessoal? Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo da questão, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho